O que que são exames laboratoriais? É o exame que você vai lá no laboratório, colhe o sangue e faz a exame de sangue, colesterol, glicose, tireoide, cortisol, vitaminas, fígado, rim, enfim. Isso é exame laboratorial. E como que foi criado esses parâmetros de normalidade que o laboratório coloca ali pra você? Porque entendendo sobre como foi criado esses parâmetros de normalidade, que você vai passar a ter uma compreensão de que esses parâmetros de normalidade podem ser uma verdadeira fria quando a gente fala sobre uma análise completa sobre a sua saúde. Por quê? Esses exames laboratoriais, como que ele foi criado? Eles pegam uma... Bom, pô, pega uma população, pega lá 20 mil pessoas. Fala, olha, vamos criar uma janela de normalidade do hormônio da tireoide. Aí pega lá 20 mil pessoas, que teoricamente estão saudáveis, que não têm sintoma nenhum, e colhe o exame de todo mundo, de 20 mil pessoas. aí eles pegam o exame de todo mundo e colocam aquilo tudo dentro de um balaio e falam assim, olha, a pessoa que teve o exame mais baixo de tireoide estava lá 0,8. E a pessoa que teve o exame mais alto, sem sintoma nenhum, estava lá 5. 5.6. Estou dando um exemplo aqui. Aí eles tiram essas extremidades e consideram só aquele intervalo do meio. Olha que loucura! Pega todo mundo, pessoas de idades diferentes, com situações de vida diferentes, com problemas de saúde diferentes, e coloca todo mundo dentro do mesmo balaio. E eu te pergunto, você acha que isso é fidedigno? Vitamina B12. Quando você pega um parâmetro de normalidade de vitamina B12 nos exames, você vai ver lá que a vitamina B12 é considerada normal de 180 até 900, dependendo do laboratório. Olha esse intervalo, 180 a 900. Você acha que uma pessoa, vitamina B12 ajuda na memória, sistema nervoso, dor no corpo, desinflama, melhora a condução elétrica dos tendões, e olha, você acha que uma pessoa que tem a vitamina B12 de 180, ela é tão saudável quanto uma pessoa que tem a B12 de 900? Você acha? Que a pessoa que tem vitamina B12 de 180, ela é tão saudável quanto a pessoa que tem vitamina B12 de 900? É claro que não! Você que tem a B12 de 180, você já vai ter, sentir fadiga, capacidade de raciocínio lenta, sua memória falhando, a pessoa que tem 900? Não! Eu te digo, você acha que é correto essa forma que é criado o parâmetro de normalidade de laboratório? Pega todo mundo, coloca todo mundo dentro do mesbalar e cria ali uma janela de normalidade. E aí e aí e aí Obrigado.